Todo esse tempo que passei Distante das coisas que eu amei Meu coração nunca esteve longe assim Nortes de solidão curti Lembrando momentos junto a ti Sempre joguei num futuro que sonhei Mas consegui conquistar O sonho de um menino Que se inspirou Nas estrelas da varanda Na natureza, no mar Nas sombras do coteiro Recordações floridas de emoções Mas consegui conquistar Minha primeira vez senti A falta que você fez pra mim Foi protegido por suas orações Novos caminhos, novo lar Lembranças só pra me consolar Foi por você que eu joguei no amanhã Mas consegui conquistar O sonho de um menino Que se inspirou Nas estrelas da varanda Na natureza, no mar Nas sombras do coteiro Recordações floridas de emoções Na natureza, no mar Na natureza, no mar Nas sombras do coteiro Recordações floridas de emoções Nas sombras do coteiro Nas sombras do coteiro Gambranças só pra me Owner com de novo Legenda Adriana Zanotto